Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Puta merda, o que que é isso? Olha o tanto de carro parado aqui embaixo, vai ser um deles mesmo. Desci. Mano, eu não sei qual que é o bom, mas eu acho que é o último lá. Vai, Roberto Carlos, Roberto Carlos, ele passa, ele mata, ele rouba, é o Roberto Carlos. Roberto Carlos, Roberto Carlos, ele não tá nem aí, especial de roubadas. Roberto Carlos, Roberto Carlos, ele rouba, ele mata, ele... Aí eu gasto a outra ou não? Mano, você tentou fazer isso aqui antes de roubar? Me passei. Sem ter. Roberto Carlos. É a última. Nossa, dois mil no prejuízo desse é grande. É, não dá mesmo não, bora. Você errou, é ver, nem podendo. Vamos de caminhão até a praça pegar seu carro. Paralho, mano, nós acabamos de tacar quatro mil real no lixo, mano. Nossa, mano, pior que esses quatro mil na minha conta ia pingar de um jeito tão feliz, velho. Mano, mas saiu da minha conta de um jeito tão triste. Vai colocar o cinco que o acidente pode estar próximo. Pô, mano, que pecado, velho. Nossa senhora. Você pede pra fazer uma merda dessa, ô David? Eu não imaginei que ia ser tão rápido, irmão. Não imaginei que ia ser tão rápido, irmão. Aí me quebra, irmão. Acho que aqui a polícia tá indo lá, né, Loki, que você errou. Não vai achar nada. Onde que passa tem um cara desmaiado também, né? Mano, é aquilo, né, velho? Pra taxa de natalidade aumentar, a taxa de mortalidade tem que cair. Aí, normalmente, quem que vira a taxa de mortalidade? Esses ciclistas aí, ó, que andam. E aí vai vir um caminhoneiro maluco no freio. Você já sabe como é que é a galera, né? Olha aí o caminhão da frente aí, ó. Olha como é que a galera anda. É assim que anda na cidade, mano. Como é que a taxa de mortalidade não diminui? Olha aí, ó. Filho da puta. Tem que pegar essa arma também e começar a usar nesses caras aí, mano. A munição tá cara, pô. Tem isso. Eu já vou até te mandar isso aqui porque eu tô sentindo que eu vou perder. Nós tem que ir lá colher aquela maconha que eu plantei pra gente vender ela, né? Mano, tá faltando mais coisa, mano. Maconha, pô. A gente tá precisando de mais, velho. Minha maconha não tá dando dinheiro não, viu? O que cê gasta, cê não recupera, não. Porque 2.500 é só o regador, pô. Aí vai fertilizante, e vai nutriente, e vai jarro, e vai tempo, né? Tá achando que eu tô afim de abrir uma jardineira, mano? Jardinagem, velho. Fica plantando maconha igual o louco aí, cuidando da maconha pra no final das contas maconha. Aí cê vai vender tipo 10 maconhas, não pagou o bagulho ainda, pô. É, mano, a gente precisava de uns contatos um pouco mais fortes. E a arma também não tá valendo a pena comprar, porque, pô. Dinheiro faz dinheiro, né? Cê vai comprar arma pra quê? Pra ficar cuspindo bala. Não dá pra roubar as lojas ainda não? Não dá, pô. Só dá pra cuspir bala na lenda que tenta te roubar. É, então isso aí já me faz refletir um pouco mais. Qual que será que tá sendo meta então, véi? Dá pra fazer loja de ammunition. Ah, bicho. Hum, trabalhar a lojinha. CLT. Meu carro tá ali. Tem coisa dentro seu? Tem não, né? Deixa eu ver. Tem 10 pacotes de Orega, mano. Pacote de Orega. Ah, que isso, mano. E no porta-mala? Deixa eu ver, calma aí. Caraca, eu achei que era uma mulher. Uma camisinha usada. É o Roberto Carlos aí, mano. É, dá pra ir no seu. Mano, cê não vai deixar seu caminhão jogado aí não, que a polícia vai te dar uma multa de 10 mil. Tomara, mano. Tomara. Porque olha como é que o cara para. Ele nem sequer fez uma manobra, mano. Caraca, mano. Ô Levi, cê é fã hater, hein? Tô estendendo hoje não. Mano, olha como é que você parou o caminhão na frente da garagem, véi. Então espera aí, então. Igual o Optimus Prime. Mano, nunca mais me deixe com esse cara, mano. Pelo amor de Deus. Como é que foi lá, ô Lil Conde? Foi difícil. Tormento, bro. God damn. Olha isso, mano. E acho que ele vai tirar férias, mano. Ele matou umas duas pessoas. Tomara, tomara que ele tire umas férias. Meu Deus. Meu sonho. Já faz tempo que ele tá pedindo mesmo. Eu não vou mentir pra você. Aquele dia ele fez uma rastão na praça. Deu golpe no cara, sendo que não foi. Meu Deus. Ele tá pedindo. Ele é louco, mano. Ele tá atropelando os outros. Tá lendo aí. Trabalhar, rapaziada. Trabalhar que o crime não tá compensando não. Não. Tá, vambora. Olha lá onde que tá marcado aí. Tá, então a gente tem agora as opções. Droga, não compensa. Arma, não compensa. E se a gente cometer crime, velho? Aí compensa. Qual o crime, hein? Se sugere. É, não tem nada negativado. Mano. Aí. É sem um. Tipo, você tem certeza que não tem como roubar uma loja? Tem. Tipo, sem seu caixinha. Não, dá não. Já fui lá no... Parece que não tem nem dinheiro no próprio, sabe? Ammunition também, não. Não. ATM. Você paga dois na lockpick. Faz uma ATM pra vim oito. Aí pega aqui a direita. Aí você faz uma ATM pra vim oito. Aí tipo... Sei lá, mano. Tô sentindo que tá... As coisas andam. Dois pra frente, tá quatro pra trás. O mecânico do vídeo que você pediu pra me postar já não é mecânico mais. Puta merda. Ele é o que agora? Ah, tá usando as bermudas roxas aí com a rapaziada e procurando arma pra vender. Eita que pálido. Parou aí? Habla comigo, Roberto Carlos. Me fala onde que eu compro o guspidor de não sei o que. Eu falei, mano, não compreendo. Não compreendo. Ai... Não entendo, mano. Não entendo. Não entendo. É lá naquela árvore lá. Olha, acho... Um pé de maconha aqui, não é mesmo? Você viu o cara plantar maconha ali, né? Perto do nosso pé. Aqui, 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 aqui. Onde? Mano, passou em cima do carro. Vem aqui daqui. Amiga! Ué, eu não vi não, mano. É, tinha uns carros ali, mas eu acho que os caras já saiu fora. É, mano. Tá foda, velho. A vida de ser duro não tá fácil, não, mano. Mano, e se a gente... Assim, talvez seja loucura. Mas talvez... Ah, vai, vai, vai. Talvez valha a pena. Se a gente sequestrar uns quatro, tacar na ponte e pedir dinheiro pro resgate. Pra polícia. Vai ser preso? Vai ser preso, com certeza. Mas só é preso depois que... Mas aí que tá. O dinheiro da polícia vai sair da onde? Porque eu tenho certeza que tem chance da polícia virar e falar assim... Nossa, quem dera se a gente tivesse esse dinheiro, senhor. A gente não tem, não. É. Então, ó. Você tem a folha aí, Augusto? Ah, o cara aí, ó. Que eu falei que tá plantando, ó. Cadê? Aqui na nossa frente, lenda. E aí, bro? Ô, irmão. E aí, véi? Opa. Ô, irmão. Eu vou te perguntar uma coisinha assim. Porque aqui tá perto da nossa plantação, tá ligado? Eu? De qual semente é essa aí? O nome dela. Essa aqui? É. Nem sei. Desce lá e olha alguém. Deve ser Rank S. Não, não quero saber o Rank. Eu quero saber o nome. Essa aqui é a primeira. A primeira. O nome. Pois é. O nome. Tem um nome aí. A. Não. Tem um nome. Um nome. Assim, não sei o que, K9. Não sei o que. É. É essa arma aí, mano. Calma aí. Quer saber? Não. Alguém que saiba. Desce. Desce lá e olha o nome. O nome. Mano, o nome é Primeiro Maconha A. Primeiro Maconha. Fechou. Maconha. Isso aqui é Maconha. Tá em casa. Não. Fechou, chefe. Eu falo, mano. É que eu não quero ver ninguém plantando corvo perto aqui, não, Jesse. Tá tranquilo. Não precisa destruir, não. Porque a nossa plantação é ali em cima. Se sumir a nossa dali de cima, a gente sabe. Relaxa, relaxa. E não planta corvo perto da minha, não. Demorou? Posso perguntar uma coisa pra vocês rapidão? Claro. Fala aí. Aonde você consegue fertilizante? Lá no bombado, no PE2. Valeu. Bora. Valeu. Valeu. O que é isso, hein, Roberto? Tá pra fuder mesmo, hein, velho? Se esse cara tivesse com a maconha curva ali, eu já ia dar um pó alto. Porque ele só ia ter duas opções. Olha ele destruir a maconha dele e ele destruir a maconha dele. Especial de ano novo não quer fazer, mas ficar jogando os outros pra vala que é, né? É claro, é concorrente, pô. Você tem que entender que todas as maconhas que a gente tem é concorrente. Roberto, você tá pros caralho, rapaziada. Tá suave, tá tranquilo. Ô, Gustavo, você tem folha aí? Não. Tá, a gente tá duro. A gente vai ter que sequestrar alguém que pode ser que esteja rico e ganhar um dinheirinho em cima. É. Passa na galera pra me pegar mais arma. Quem? Passa num post aí, mano. É, tem que abastecer. Pegar mais arma. Sequestro pra pum! Mano, eu quero 30 mil de resgate. 30 mil é dinheiro de banana pra galera, os cara passa a grana e a gente sai fora. Total, mas pra isso nós tínhamos que sequestrar 3 pessoas que eram 10 pra cada. É, tem isso. Ou sequência é 5. Em 5 é muita pessoa pra controlar com 3. É, 5 eu acho que a gente não ia conseguir não. É, tem 4. É, tem 4. É, tem 4. É, tem um pacado. É melhor 3. Tá, mas nós tem que ter um plano. Lilo, mole um plano pra mim. E é certo. E é certo. Fica pra vocês aqui, hein. Aí passa o plano dele. É o seguinte, vocês querem sequestro, né? Uhum. Isso é real crime, bro. É o seguinte, a gente tem que achar alguém que vai tá em 2 ou em 3. Certo? E aí a gente vai chegar, vai render os safados. Tem que achar uma área boa mesmo pra levar. Acabou o plano? Ah, não. Eu tava mentalizado aqui. Daí a gente acha um lugarzinho bom. E aí já era, mano. É só fazer a ligação, entendeu? E aí a gente pede 15k por cabeça. Mano, o problema é, imagina se agora um de nós três é sequestrado e o cara liga e fala, mano, eu quero tanto. A gente não via ter esse dinheiro, tá ligado? Mas 15, 15k, né? Não, é muito, é muito, é muito. Aqui na capital não tem toda essa grana. 10 mil por cabeça. É, tem que ser uns 10, mano. Ou menos, tá ligado? Não tem nem tempo pra galera criar esse apego todo, velho, de pagar isso tudo. Já completou? Ah, tá quase, né? Ele botou uns sem conto só, velho. Não, 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 não. Que sem conto, o quê? Olha aí, ó. Ó o Roberto Carlos. Não, aí nós precisamos dar... Eu botei o que tinha, velho. Aí precisa dar uma fuga, a gente tem que dar uma fuga. É, é, tá. Um plano, mano. A gente poderia sequestrar um A. Não, o médico é B, ó. Deixa pra lá. Rasga essa carta do plano, velho. Caraca. Mano, quem fica na praça não tem dinheiro, mano. Não tem quase ninguém na praça. É, um caixa pode ser uma boa, hein, mano. Mas caixa não precisa de uma lockpick? Ou é só o pé de cabra? Só o pé de cabra é a boa. Pra roubar a caixa precisa do quê? Lockpick. É, então a gente já tá duro de novo. Tá. Tá. Vou passar lá e pegar as armas. Pegar as armas. E nós pede resgate pra familiar ou nós pede resgate pra polícia? Polícia. É, pra polícia é bom, hein. Nós taca assim, pra mostrar a cara de todo mundo mesmo? Não, né. Melhor colocar uma máscara que às vezes dá pra sair no... Tá. Vou pegar as armas. Oxe, a gente me chamou de calvo, velho. Sequência só vai dar estresse. Este é o medo. Você tá com a sua arma? Ah não, tá com medo. Tá com cê. Pegar pouca bala, rapaz. Ah, é jogo limpo. Nós não quer vítima, nós quer dinheiro, beleza? A gente quer grana, a gente quer bagateia. Não quer grana. É, sir. Que que é isso, velho? Beleza. A gente vai colocar o pessoal onde que a gente sequestrar aí. Cara, a gente pode sequestrar... Hum... Polícia. É, não. Polícia é muito ossada. Não, eu tô zoando. Mas a gente vai colocar onde, pô? A gente vai colocar onde, cara? A gente não tem onde colocar, a gente não tem algema, a gente não tem nada, velho. E eu acho melhor a gente não fazer igual da última vez, hein? Acho que a gente vai ter que cobrir o rosto. Então, colocar a máscara, né? Porque agora o Lil Conde colocou nossa cara estampada pra tudo que é canto no TT Tock. Relax, bruh. Eles são, eles são amigos. Vamos passar na loja de roupa. Geral mascarada. Foda a polícia olhar, viu? Nesses carros tudo mascarados. A gente tem que ir na loja de roupa e já vim, tá ligado? Tipo assim... Mano, a gente vai colocar a pessoa aonde? Então, mano. Tem que pegar outro carro, não? Eu acho que vai ter, hein, velho. Tem que ter um oitão, tem que ter um oitão, um fica atrás da gente na van. Já tá com o cara na van. Vai dois na van e dois no carro. Já me manda a minha arma aí. Pega aqui, pega aqui. Fala aí, ô. Fala aí, rapaziada. Qual que é o seu nome, mano? Cona? Cono? Só tem mais uma. Pra quem que vai a outra? Tem que ir na faca. Daí, daí. A gente tem que saber a hora certa de usar isso pra não ficar usando o tempo inteiro também, velho. Vou colocar uma máscara que vai dar pra... Pode botar o capuz. Eu vou botar só o capuz só. Oh, a munição voltou pra mim, eu gostava. Oh, eu enviei sem querer, enviei sem querer aí, de volta. Eu vei. Olha o carro lá, pô. Tá aberto. Boa tarde. Opa. Cê tem dinheiro, crio? Olívio. Não tem dinheiro não, eu preciso de 30 contas. Olívio, o carro tá aberto? Tá fechado. Tem aqui, mano. Quanto cê quer? 30 contas. Manda aí. Parece ser um cara que tem dinheiro, hein, crio? Se alguém te sequestrasse agora e pedisse 10 mil pra resgate, quem te... Como não? Alvaria nesse resgate. É só uma pergunta hipotética, tá ligado? Eu não tenho isso, cara, porque eu não tenho não. Ah. Mano, eu tô sem saldo ainda, cês me mandaram dinheiro, véi? Vou te mandar, vou te mandar. Pega aqui. Ó, rapaziada. Tá aí, na moral, cheio de gente, véi. Ah, bro, eu realmente... Caralho, parai. Agora deu o caralho mesmo. Pera aí, pô, fica quieto aí, pô. Só colocar um capacete que eu começo a quebrar esse cara. Ô, do vaqueiro. Chama o médico pra ele aí que ele vai desmarar, mano. Não, não, parou, velho. Parou? Não, não, deixa eu sair daqui. Vou trocar roupa em outro lugar, velho. Você é maluco, velho. Caraca, cara, forgada, velho. Cara, maluco. Nossa, malucão. A gente só precisava de um malucão pra poder dar ação. Ela queria roubar a carro, velho. Ela queria roubar a carro, caralho. Parou, parou, parou. Para. Parou, parou, parou. Ó, parou, parou. Vagabundo. Parou, parou. Rapaziada, dá uma caronhinha aí. Porra de caronhinha, cara. Alguém com cara de táxi aqui, porra. Pera aí, você me deu um soco. Você me deu um soco. É certo aí. Tamo certo agora. Tamo justo. Tamo justo. Pô, dá uma caronhinha aí. Caronhinha, porra, 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 porra. Ah, rapaz. Mano, caralho. Só tem loca aqui, velho. Agora tem que ir lá pegar uma van agora, tá? Uma van? Qual van sua tá com gasolina? A do X salada? Mano, eu não sei nem disso, velho. Tá, vai no X salada aí. Na frente da... Aqui, ó. Coloca a máscara. Mas aí vai ficar... Vai ficar tipo assim, a polícia vai ver essa máscara e vai falar, tira a máscara aí, velho. Leva pra onde, velho? Mano, eu acho que a gente deveria levar pra algum lugar na cidade, porque se a casa cair a gente consegue tentar pelo menos dar uma fuga. Tá. Cuidado. Tô pensando. É. Pega a sua lá, Lefe. Não, pega qualquer uma lá. A minha tá sem gasolina. É, minha tá sem gasolina. Deixa eu ver. Tá aberto o carro. Vixe, a minha também tá. Pega a minha. A minha também tá Pega a sua lá Não tá? A minha acho que tem uma Tá sim, cara Tá não, tá não Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom A dele tá cheia Vai lá Tem que eu lavar a armada lá Cadê? Ah, o Liu já tá cavando, então deixa eu guardar Caramba Ele falou que tá sem gasolina? Não, o Liu está sem gasolina Não, eu não Então Ele tirou a base sem gasolina Vai guardar Deixa eu ver Dola Pra não atropelar os outros aí, mano Deixa ele ir no P1 aí Caralho, pega o P1 Mano, o maluco falou assim Van velha Desci da minha van, dei um soco no cara O cara desmaiou Mano, eu acho que a boa é levar os caras Para o P2, né? Um açougue? Açougue, é É, talvez, hein? A gente precisava saber quem que tem grana, tá ligado? Tipo assim, ir no certo Não pode ir no duvidoso Mano, nós tem que achar os caras para sequestrar primeiro Ô Liu Eu acho que é a boa A gente sequestrar alguém perto de algum banco, mano Mano, eu acho que talvez perde esse shopping aqui, velho Shopping aqui É verdade, eu preciso de dinheiro Com dinheiro Tá Você acha que quem tem dinheiro é mulher ou homem? Tem que ter uma mulher no meio Mano, eu acho que mulher normalmente está com mais grana Porque mulher é mais focada É, mais focada Mais tipo, economista Você chega para vender um combo para ela por 500 Ela está muito cara Exato Eu acho que quem está no shopping Todo mundo está aqui, tem dinheiro Ou está duro Acho que tem outro tipo de dinheiro E não é o que nós procuramos É Nem sei, porque ele vende como, entendeu? Cara, normalmente a pessoa que vai ter dinheiro é a pessoa que tem, vamos supor É, muita gente conhecida, tá ligado? Tipo, que você vai precisar de juntar Junta rapidinho ali e tal, já está de boa Vamos andar, né? Vai andar Mas o esquema não seria pedir o resgate? Então, mas o problema é O cara não conhece ninguém Ele tem o dinheiro Aí, beleza Ele paga o resgate dele Agora, se ele não conhece ninguém Quem vai pagar o resgate do maluco aleatório? Ninguém, tá ligado? A polícia É, se a gente for pro lado da polícia A gente tem um ponto, mano A gente pega o resgate A boa é pegar o resgate da... Porque é, porque a gente... É só a gente não cobrar tão caro, tá ligado? Nós pegue o resgate, certo? Pra polícia Fala que nós tá com os reféns, que quer dinheiro, pá No fim, a gente pede dos dois Pede do cara e pega o resgate da polícia Quando você tem, é, tem o milão Pega milão e ainda pega da direita da polícia Não, milão você tá de brincadeira Milão não, não, mano Tem que ser... E se o cara só tiver milão? A gente pega, ó, pega, pensa Pega milão do cara, do cara Quem vai tá naquela loja de roupa ali Vai ter dinheiro E quem tiver lá, rodou já O primeiro vai ser lá Nós já leva pra surga Vai pra surga lá, Nil É, não, tem ninguém Não tem ninguém A gente pode esperar aqui Roberto, deve ser você, tá ligado? Tem um carro da polícia aqui, não? Cadê? Nossa, esquerda aqui Esse carro parado não era a polícia, não? Meu sonho seria sequestrar o Danzinho, viu? O plano vai correr tudo certo Ninguém vai falar o nome de ninguém A gente vai chegar, vai meter a fita, fazer um sequestro Busão é duro, o van tá trabalhando pra fazer dinheiro Não vai ter essa grana toda Vai na lojinha da esquerda aqui, tá ligado? Nada Mano, não tem ninguém, mano Tá bom, tem gente? Bombado Caramba, o bombado a chance da gente Bombado vai ser pistolar, vai ser alta Ah, nem todo mundo Ou não, acho que essa isca foi fácil demais, tá ligado? É, isso aí tá com uma lenda, confia Não, não, não